Receita de café da manhã rápida, pronta em minutos! Vou começar a nossa receita cortando meia cebola em fatias finas, em uma panela. Eu vou adicionar azeite a gosto, adicionar a cebola e refogar. Em seguida, eu vou acrescentar uma lata de atum e misturar bem. Eu vou adicionar pimenta do reino a gosto e mexer para incorporar no atum. Em uma tigela, eu vou adicionar três ovos. Agora, eu vou cortar salsinha a gosto bem fininho. Eu vou adicionar salsinha dentro da tigela, em seguida adicionar sal a gosto e misturar tudo muito bem. Eu vou transferir essa mistura de ovos dentro da panela, por cima de tudo. Tampar e deixar cozinhar por 10 minutos. E o nosso café da manhã está pronto! Olha a delícia que ficou! Para dar aquele toque especial, é só jogar um pouco de mussarela por cima e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!